A xereca no chão A xereca no chão A xereca no chão Vem fudir, leva o setinha Pode vai, pode vai Vem fudir, leva o setinha Pode vai, pode vai Pode vai, pode vai Pode vai, pode vai Xereca, xereca punidas Sentando na minha pica Xereca, xereca punidas Sentando na minha pica Vai sentar! Vai sentar! Vai sentar! Vai sentar! A xereca no chão A xereca no chão Vem por dentro é você tia Pode vai, pode vai Vem por dentro é você tia Pode vai, pode vai Pode vai, pode vai Xerexerecas, turidas Sentando na nepica Xerecas, turidas Sentando na nepica Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vem sentar Vem sentar Vem sentar Vem sentar Tchau!